Fala clopistas do YouTube, beleza com vocês aí? Por aqui tá show de bola! Bom, começando mais um vídeo pra vocês, mostrando mais uma atualização aqui do camping, né? Seguimos na obra, peço desculpa pra vocês mais uma vez, tô gravando o celular, e eu tô mexendo aqui, Flávio, deixa eu gravar o que eu tô fazendo aqui, né? Então é o seguinte, olha o que eu tô fazendo, ó, pintando de novo. Aqui a gente já tá fechando o nosso bar, conveniência e recepção, então vou pintar, tô indo junto com o pedreiro aqui, ele tá fazendo as paredes, o balcão, e eu já tô indo pintando, porque a gente tá nos finalmentes aqui, precisamos acelerar o processo. Não é não? Lembrando que se não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa um like aí pra ajudar a galerinha aqui, beleza? Pra quem não sabe, nós somos um canal de campismo, estamos construindo o nosso camping aqui em São Roque, né? A terra do vinho, próximo à grande São Paulo. E a nossa inauguração é agora no feriado de junho, dia 3 de junho. E quem quiser, ainda tem algumas vagas aí, alguma família que quer, ainda cabem algumas barracas, então pode mandar pra gente a reserva aí. A gente tá recebendo um número reduzido, a gente sabe que muita gente não tem feriado, né? Mas pra quem tiver, pode entrar em contato com a gente aí, beleza? Então, bora pro vídeo! Paradinha na pintura lá em cima, porque a gente vai fazer também as plaquinhas de sinalização, né? A gente já fez um tanto, mas ainda precisa fazer mais um monte, a gente precisa colar elas, né? Prender elas no lugar certo até amanhã. Então, a gente vai deixar um pouquinho lá e correr aqui pra pegar mais, ó, tá aqui essa, da onde eu tiro. E aí eu vou pegar mais um monte e levar, porque a Ju vai cuidar das plaquinhas enquanto eu cuido da pintura lá. Então eu vou tirar uma tantada aqui de madeirinha e levar pra ela ir trabalhando lá. Novo dia já aqui no camping, ontem foi correria total pra variar, pintando tudo, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o barzinho. Como é que tá ficando o barzinho aqui agora pra vocês, né? Vai ser a nossa conveniência, a recepção e o bar. E olha que dia lindo que tá fazendo hoje, galera. Aqui, hoje já estamos quase em cima da hora, filmando pra vocês, mas a inauguração já é amanhã. Então tem uma galera que já chega amanhã, que vai ser na quarta-feira, né? E ó, o dia tá lindão, lindão, lindão. Graças a Deus. Depois de vários dias de chuva, a previsão agora é que o feriado vai ter tempo bacana. Então vai dar pra galera aproveitar bastante nossas áreas aqui, curtir essa natureza. Aí galera, olha isso aqui, ó. Tudo que nós temos de natureza aqui, ó. Pensa na paz e pensa na, como se diz, na exuberância da natureza, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui. Vou ter que correr demais hoje. Hoje é terça-feira. Já estamos, já, eu já tô gravando o vídeo hoje. É, e eu preciso terminar aqui a pintura e eu preciso fazer balcão e fazer os portões. Eu mesmo vou fazer tudo. Então eu vou ter que, ó, acelerar o processo aí pra conseguir deixar pronto até amanhã. Deixa eu mostrar. Aí ó, vocês lembram como é que era aqui, né? Por enquanto tem só as paredinhas. Eu já pintei aqui as paredinhas onde vai ser o balcão, né? Tá tudo aqui ajeitadinho. Fechou os três lados, então, ó. Aí ó. Tudo fechadinho. E aí em cima eu vou colocar, é... Aí sim o balcão, né? E vou ter que fazer a porta aqui. A geladeira do gelo, ela é muito grande. Então eu tive que fazer uma big de uma passagem aqui, ó. Que eu vou fazer com porta de madeira, né? Que é essa aqui. A cama tá meio torta, galera. Não sei o que tá acontecendo aqui. Ó, então é aqui. Essa aqui. Aqui nesse espaço eu vou ter que fazer a portinhola aí de madeira. Mas vai ser uma big de uma porta. Então eu vou dividir ela em duas. Eu vou fazer uma abertura dupla pra poder deixar uma parte pra eu abrir sempre e a outra deixar sempre fechada. Vai que uma hora eu preciso tirar essa geladeirona, aí eu tenho que abrir as duas pra poder dar passagem nela. Então ainda falta pintar essa parte aqui, que ontem não deu porque tava fresca a parede ainda. Aqui na parte de dentro também já dei uma mão. Só falta uma parte também pra dar outra mão aí, ó. E de cá também eu preciso pintar as costas também, né? Frente e trás. Então aqui a gente vai botar uma mesinha pra recepção. Aqui no canto a gente vai colocar a chapa, que é pra poder fazer umas porções pra galera. Aqui vai ter mais uma geladeira ainda pra atender o povo aí também. Então vamos correr aqui pra tentar ajustar. Eu vou acelerar aqui, né? Eu vou gravar pra vocês. Eu já gravei a parte de pintura e tudo, eu vou ficar amassante. Então eu vou acelerar e assim que já tiver mais tarde, né? Pra ver em que pé nós estamos, aí eu mostro pra vocês. Mentira! Tchau! 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 Já estamos depois do almoço aqui no camping e o pessoal ainda vai colocar aqui aquela massa, né? Pra fazer o acabamento aqui em cima do balcão. Então, vai ser a top de caixa. O negócio vai ser quase que em cima da hora fazer o que. Vamos lá. Vai botar a massa agora. E aí só depois eu vou poder dar a segunda mão. E depois eu vou poder instalar o balcão ainda e a porta. Que a porta vai aqui, ó. Aquela porta que eu falei pra vocês, eu vou lixar as madeiras já pra fazer a porta. E ajeitar, então tem que fazer ela. Então vai ser tudo, tudo amanhã de manhã. Espero que seque a massa até amanhã, na hora do almoço do massa, eu poder mexer o doce aqui. Comecei a fazer as portinhas aqui. Ah, são duas, né? As portinhas aqui agora que vai lá. Primeiro eu tô lixando. Então, trabalho danado, né? Fazer essas coisas, mas depois que você começa a fazer, você vê que dá uma diferenciada. Vou mostrar pra vocês ali a tábua que eu já comecei a lixar. A diferença dela já agora lixada com a outra parte que não tá lixada. Olha a diferença. Ó, aqui é a parte que já lixei. Tá lixadinho. Ó, pra vocês verem como é que fica. Fica assim, né? Agora, olha a parte sem lixar como é que tá, galera. Diferença bruta, né? Ó, sem lixar. Lixado. Ó. Vamos fazer aqui a puxadinha que é pra ficar legal, né? Depois que correr um verniz nela e tal, vai ficar um portãozinho legalzinho. Bora trabalhar, então. Ó, assim vocês conseguem ter uma noção melhor da madeira trabalhada e da madeira bruta ainda. Olha a diferença, galera. Dá um trabalhinho, mas vale muito a pena, não vale? Eu tentei colocar esse vídeo na terça-noite, né? Ontem. Mas na correria aqui, infelizmente, não deu tempo de eu editar o vídeo a tempo. Então, eu vou editar ele agora. E aí, por isso que tá saindo na hora do almoço, na quarta-feira aí. Bom, galera, fim de tarde aqui já. Uma correria lascada. Como eu falei no começo do vídeo, nem consegui gravar pra vocês aí, né? Nem consegui colocar no ar pra vocês na terça. Mas tá aí o vídeo agora, né? Bom, vamos seguir no trabalho amanhã. De manhãzinha tem mais coisas pra eu tentar terminar tudo. E receber a galera aí, hoje mesmo. Beleza? Ó que céu bonito que tá aqui, galera. Topzera, né? E aí, a gente espera que vai ser um final de semana bem legal pra turma aqui. Vai ser topzera. Se alguém ainda quiser vir nesse feriado e estiver assistindo o vídeo aí, corre e dá uma ligada pra nós que a gente vê se consegue encaixar aqui ainda. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!